e começando rola em pé como chegar na guarda x começando rola sentado como chegar na guarda x tá aí ó ó fica ligado em galera ao cara tava de guarda fechada como fazer uma transição e chegar nela tá aí entendeu trouxer meia guarda cara dá para fazer umas transições dá para fazer umas transições tá então todos os nossos cursos assim eles começam assim o se for a laçada se for a meia se for a guarda aranha sempre eu vou te ensinar a chegar na guarda vou te ensinar os drills para melhorar a movimentação dela vou te ensinar os conceitos raspagens passagens finalizações tudo entende então esse é o segredo do sucesso dos nossos cursos todos eles esse aí é só da x eu fiz um vídeozinho vocês têm uma noção do conteúdo da guarda x cara tá na promoção por 45 reais todos os nossos cursos hoje estão em promoção alguns a 45 alguns a 70 vou deixar a lista aqui embaixo o link do site ou você acessa o site ou me chama no no whatsapp beleza tem curso de faixa branca azul roxa marrom preta no gui judô cara tem muito curso aí galera acessa o site adquire lá ou me chama no zap beleza os o o o o o